o emprego. Faltam campanhas de conscientização voltadas para os motoristas, faltam orientações e coerção também em cima dos motociclistas. É cena comum de se ver a qualquer hora do dia ou da noite, o motociclista sai de uma faixa para outra, muitas vezes imprudentemente, e acaba sofrendo acidentes neste movimento. E mesmo quando há corredores vários para as motos, do lado dele tem a outra moto correndo. Ninguém faz nada. Ninguém bota um freio nessa tragédia anunciada. Lembro-me que no ano de 2009, no âmbito da Comissão de Constituições e Justiça, meu irmão e titular deste mandato, o senador Júlvan Borges, abriu o estabelecimento dos trabalhos da Comissão justamente discutindo a realização de audiências públicas que trataria da atividade de motoboys e mototaxistas. À época, os debates auxiliariam os senadores a decidir sobre o PLS 203-2001 do então senador Mauro Miranda, que tratava sobre o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxistas, entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua e motoboy como uso de motocicleta. De lá para cá, a única coisa que substancialmente mudou foi o número de motociclistas. Mudou foi nas ruas que subiu assustadoramente sem que a sociedade, toda ela, tivesse assimilado princípios e normas de segurança. Sem que tivéssemos definidos critérios de punição para os infratores, de reparação às vítimas e, olha, que quando se fala em vítimas, o alcance, senadora Ana Amélia, vai longe. Tanto é vítima a pessoa envolvida no acidente, mesmo sem estar dirigindo uma moto, como são vítimas esses rapazes pobres que, sem outra alternativa de trabalho, precisam submeter-se a uma desenfreada corrida pelas ruas das cidades a fim de cumprir suas missões de entrega aqui e acolá. Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, estamos praticamente fechando o ano de 2011 e não me parece que tenhamos dado algum passo significativo na meta que é de 10 anos, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Somos signatários de um propósito que ainda não assumimos para valer. Falta-nos, essencialmente, rever a cultura da impunidade do Brasil, da qual participam não apenas cidadãos comuns, mas parte da estrutura do executivo, legislativo, concluir agradecendo a generosidade de Vossa Excelência. Quero dizer que não são fatalidades desses acidentes. Eles cumprem um cruel e tenebroso ritual que, estimulado os atos infracionários, as fraudes e toda sorte de negridades, falta gestão, competência, estrutura para os órgãos de trânsito. 10 anos para mudar.